O caso Júlia Lopes de Almeida. Você já ouviu falar da escritora Júlia Lopes de Almeida? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, porque a sua obra tem sido recuperada recentemente, tem aparecido em listas de livros obrigatórios de universidades, nas críticas literárias de jornais e também em alguns booktubs. Mas também é possível que você não tenha ouvido falar da Júlia Lopes de Almeida. Isso se deve a todo um processo de apagamento que começou a se dar em cima da sua obra desde o falecimento da escritura. A Júlia Lopes de Almeida viveu no início do século XX no Brasil e publicou muitas obras de variados gêneros. Ela publicou contos, crônicas, cartas, romances, ensaios, e também produziu literatura infantil. Ela fez parte de um grupo bastante seleto de intelectuais do Rio de Janeiro, inclusive foi cogitada para fazer parte da Academia Brasileira de Lopes. E só não fez parte porque era mulher. Então é uma escritora que circulava muito bem, que vendia muito, que era bastante respeitada por seus pares e que depois de sua morte teve todo esse processo de apagamento. Dessa escritora eu gostaria de selecionar três obras. Uma delas é o romance A Falência, que tem sido indicado como leitura obrigatória para vários vestibulares do país afora, que vai tratar do boom do café no Brasil. Como esse aumento na exportação do café, esse aumento na produção do café fez com que algumas pessoas enriquecessem e movimentou a economia nacional de alguma forma, mudando a vida de algumas pessoas que estavam envolvidas nesse processo. A gente começa já no início do romance a perceber como de fato o café modificou pelo menos nessas regiões ali em que existiam esses funcionários que tinham que carregar sacas em burros até o porto para que ele fosse exportado, nesses galpões em que o café era armazenado. E essas pessoas inclusive que viviam na vizinhança e que acabavam juntando esse café que saía da rua, que caía na rua. A gente percebe também nesse romance, a gente tem a representação dos subúrbios cariocas, que é onde vivem os funcionários da família do Francisco Teodoro, que é o dono desse galpão, onde a gente tem essa produção de café aí para exportação, que é um cara rico. E a gente vê então também essas pessoas que estão ali à sua volta, a sua família e as pessoas que estão à sua volta também produzindo café ou também trabalhando com isso. Existe um acontecimento na vida da família do Francisco Teodoro que é bastante radical e faz com que a sua esposa, suas filhas, seus agregados, sua enteada e tal, a sua filiada, eles passem por uma mudança muito forte de vida, o que vai ser um tema bastante recorrente na escrita da Júlia Lopes de Almeida. Essa capacidade, principalmente essa capacidade das mulheres de darem a volta por cima, de estudarem, de trabalharem e de fazerem coisas que a vida inteira eles disseram que não era possível fazer. Então, é uma obra muito interessante, tanto por essa questão de contexto social, quanto por essa questão de protagonismo feminino mesmo. Outra obra que eu gostaria de conversar com vocês e que também diz respeito a um tema semelhante é o Correio da Roça, que é um conjunto de cartas ficcionais, em que tem uma mulher que escreve para suas sobrinhas falando da importância dessas meninas estudarem, dessas meninas se inteirarem do ambiente em que elas vivem, que é o ambiente da roça e que elas não precisam estar focadas apenas nas questões de moda e outros gostos que são estimulados para que sejam delas, que elas podem e devem agir no mundo do qual elas fazem parte. Então, existem várias obras, vários romances, contos em que a Julia Lopes vai advogar por isso. Olha, por mais que digam que você é frágil, que você é infantil, que você não tem capacidade por ser mulher, você é capaz, sim, de estudar, de gerir uma família, de gerir uma empresa, de gerir uma casa, especialmente se as condições forem adequadas para isso. E a terceira obra que eu queria comentar com vocês é a colestânea de contos chamada Ânsia Eterna. Eu gostaria de destacar três contos. A Caolha, da qual é um conto que eu já falei em outro vídeo. Os Porcos, que traz um tema também relativo à vida das mulheres, mas a partir de uma perspectiva que beira o horror, pela própria construção do tema. Então, é um tema, é um conto bem interessante de ler. E também o caso de Ruth, que vai trazer um tema que talvez não fosse tão comum dentro da literatura, né? Embora fosse um tema talvez recorrente na vida das mulheres, que é a questão do assédio. Então, a gente percebe que muitas vezes esse comportamento mais retraído, ou esse silenciamento mesmo é fruto de um ambiente que é hostil para que as mulheres falem sobre os assédios que vivem, né? As opressões que elas vivem. E como isso pode ser definitivo no caso de algumas, né? De algumas vivências. Então, eu convido todos a conhecerem Júlia Lopes de Almeida. É um caso que merece destaque. E eu fiz questão de conversar sobre ela, de trazer algumas dicas de livros para que vocês conheçam um pouco mais dessa autora maravilhosa que representa um pouco do Brasil nesse início do século XX. Legenda Adriana Zanotto